Quais são as suas prioridades à frente do CREA Minas Gerais neste momento? A nossa gestão tem como prioridade o foco no resultado. Temos trabalhado muito com números e dados e trabalhando também bem a questão do atendimento, do registro, do acervo. E na fiscalização, a nossa meta principal é atingir os leigos, combater a atividade ilegal nas nossas profissões. Minas Gerais tem 853 por município e nós trabalhamos em todos. Trabalhamos muito com blitz nesse combate ao leigo e temos apresentado belos resultados em Minas Gerais. As blitzes têm sido muito importantes nesse trabalho. Agradeço a todos essa oportunidade. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.